E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Se escutando um topo de maneira única. É, a rima aqui vem sempre, é pública. Mas dessa vez eu vou deixar assinado que a temporada é minha leve, essa derrota e uma rúbrica. É, e por isso que o Big Mike sempre vai rimando, olha no olho e não perde a esperança. Fez de semana passada, é o ditado, a vida dá um prato de derrota e dá um copo de vingança. Mano Elim, dia 22 de novembro eu sou aqui. Não sei se a data é essa, mas pra mim não interessa. Mano, não me atravessa, que eu atravessa o MC. Eu vou te ligar, você sabe, mas tá na luta. Me abusca pelo topo, mano, é um puta mais de nuca. E botando por ser que não importa, não tem espeluca, é pena torta. Tá ligado, eu atravesso o MC. Isso você falou, eu ouvi isso daí. Mas você vai chegar no seu fim. É que o único jeito de você vencer é através de mim. Ou através daqui, onde eu te dou, me mostro pra você. Entre mas tem que tranqueir. Porque não tem problema, você já tá silente, mano. Vai correndo atrás, porque eu sou o concorrente. Concorrente. É, você é o concorrente. Mas o final pra você vai ser infelizmente dependente do concorrente. De sombra a questão. Tô tipo Apolo Pitch, hoje é o dia do campeão. O dia do campeão. E ele é o mano que tá na sua frente com o mic na mão. Que começou rimando como foi sua redação. Vai embora que eu sou P na porta. Atenção da mente, Magrão. Atenção da mente, Magrão. Acho que você não caprichou na sua expressão. Só que você não aforçou sua assinatura. Porque minha caminhada é longa e sua caneta é dura. A caneta é dura, mas escreve as verdades. Que a quebrada tem que ver porque não é só vaidade. Não é fala do que importa, não é fala o que precisa. A caneta pesa uma tonelada, eu não vivo de brisa. Eu faço minha rima e a ideia da gatinho. Da hora que você quenta o seu para o seu filho. Mas eu tô diferente. Eu paro pra pensar, eu dou o seu pro meu filho. Eu ensino ele a conquistar. É mal com a rima de um caderno. Mas é um mano óbvio que não tem amor paterno. Cê tá ligado, você emperra. Você quer querer conquistar o seu. Só que o inferno é na terra. Cê tá ligado, é moderno. Três rounds, você tenta sempre falar de inferno. Tua terminação de rima é só puro. Por isso, sem joga de chute, eu jogo de interno. Cê tá ligado, é moderno. O game é analítico. Joga de interno porque é só foda igual político. Calma, 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 calma. Ele que puxou do inferno, esse é o conjunto. Cê puxou do inferno e depois correu do assunto. Eu não puxei nada, não. Cê tá ligado, truta. Olha a situação. Agora eu vejo um argumento aqui que é de novo. Eu que sou político e você que ilude o povo. Eu iludiu o quê? Periferia. Eles queriam o que me mandem e o que eles queriam. Já era. Eu vou nesse caminho, sei que iludiu ele sendo um velho, dizendo que era bom vindo. É crente. Já que eu sou velho e com a metrinha, eu te bato novamente. Essa é a ideia. Velho e o antigo. Por isso que você roubou e não cola comigo. De novo, essa rima, isso te define. Tá vendo? Porque sua surra é mais constante que o Constantino. Aê, para com isso, mano. O que você não pôs desde 2018? Cê veio apanhar em 2022? É a última de cada. Demorou o é bom pior. Então bato na última. Do tiro que é da dor. Cê tá ligado, farsa? Essa independência. E de última rima é o tiro de clemência. Aê, essa é a revolta. Viu como ele tá velho? Teu leg não bate o volta. Nós não estamos velhos. Cê sabe, mano, como é que impera. Mas tamo que manda até hoje aí na nova era. Evolução de dargem é uma problemática. Enquanto eu sou evolução na prática. Porque a evolução sempre cresce. Eu sou a cara da vinha e da próxima estresse. Vou dar seu darwinismo, criacionismo. Mas eu creio na minha evolução. No livro dicionário eu só aprendi a fazer isso. E enquanto isso eu deito vários, eu vim se no chão. Pode até deitar no chão. É nesse momento que tem a recuperação. Cê sabe que minha rima contagia. Se eu deitar no chão, até o chão levanta de energia. Aí cê tá metendo louco. Não leva mal, vai ser ou não. Vem tipo os outros. Porque sem maldade nós não podemos me desmerecer. Se cê deitar no chão, eu vou enterrar você. Não, não, você tá louco. Eu tô metendo louco. Eu posso tá metendo louco. Que louco eu sou um pouco. Tipo o chorão, o rio nos detalhes. Só que o mundo ditado. Só os loucos sabem fazer freestyle. Por isso que eu rimo muito. Parceiro tá ligado, nós tá sempre no intuito. Não troca do assunto. Nós sempre que tá junto. Sou louco pra caralho. Esse foi meu intuito. Esse foi o seu intuito. Mas eu sinto muito. Você falou até pra não trocar de assunto. Eu tenho vários assuntos e várias referências. Não sou obrigado a falar das suas preferências. É minha preferência. Fala o que você pensa. Não fala o que o chorão escreveu pra ele. Paciência, parceiro. Aliás, continência. É igual o Marechal. Eu tenho de criar pra você minha essência. Eu acho muito engraçado. Você olha no meu olho e você vira uma fera. Eu acho você um fracassado. E no Incorinthias, Itaquera. O primeiro gavião subiu. E é por isso que você só era. Sem maldade você faz uma rima. Não, parceiro. Você nunca prospera. Pra isso que você começou no rimando a lacunada. Pelo amor de Deus. Tava um bagulho maneirão, parceiro. Cadê a sua improvisada? Você me acha fracassado. Mas a sua opinião não quer dizer nada. Porque você me acha fracassado. Mas eu tô pagando as contas da minha casa. Eu apaguei nos comérdios que é faixa de casa. Você pensa que é bom. Pensa que você abre as asas. Sabe por quê? Faça o freestyle de fato. E no detalhe é que você já era. Você pulou para o povo. Sem exceção quem é o MC da galera. Ele é o MC da galera. Alguém já me contou. Sabe o que não colocaram pra você? É que a temporada já mudou. Essa aqui é a primeira da temporada, meu mano. Tá batendo de frente, eu fico trem. Então fica tranquilo. Eu te amasso ontem. Vou te botinha amassar na semana que vem. Se você falar. Se você ainda estiver aqui, poder rimar. Se você ainda tiver mente. Se for inteligente. Se ainda conseguir confrontar. Só que você não faz rimas em maldade. Sabe por quê? Provisação. Temporada muda. MCs muda. Tudo muda. Mas minha rima não. É verdade. A sua rima não muda sem a fraude. Até porque você tá mandando uma porra da mesma rima. Desde o primeiro round. Eu não falo não, até porque não fecha com preto, meu mano. Cheio de rimas e apoio. Não fecho com preto. Mas por que que você é pintor? Bigode de louro. Sabe por que eu quero? E por que eu posso? Sabe o plano zero? Se sabe é quanto o nosso. Sabe por que que eu faço freestyle e a cama do bem? Você gostou do cavanha? Você gostou do bigode? Me dá os... Ah, você não tem. Ah, você não tem. Olha pra minha cara e eu falo que eu não tenho um bigodinho. Então você não viu nada. Olha direito, caralho. Olha se uma vacina aliadora. Você tá com a mão, meu mano. Sabe que agora você veio igual um sonho de valsa. É porque você tem bigode grosso que você é patente alta. E bota a hora numa final que tem que ser bem pesada. Porque até agora, mano, vi vários anos chegando e rimando. Eu não arrumei nada, mas na sua cara é onde eu desenrolo. Porque eu chego tranquilo e não perco o foco. Você tá ciente qual que é da pista? Se vem pra na minha, mano, eu te capoto. Eu vou pra na sua, nós tô na rua. Você sabe bem que a verdade já não encrua. Meu mano, eu mato esse oponente. Ele falou, deu um sorriso no dente. Você tá aqui na minha frente. Você falou que não arrumou nada. E olha a bagunça que eu fiz na sua mente. Não tem bagunça nenhuma na minha mente. Porque agora eu tô falando em ordem. Enquanto você age aqui, tá com a bagunça. Você sabe qual a vida, mas vai sentir tão zona norte. Voltando pra fazer o que pode. E você acha que vai bagunçar? Venho nessa, não tem problema não. A bagunça é minha, eu que sei arrumar. Aqui eu tô com o pé do quebrado na norte. Aí meu mano, o Nel te arregaça. Você é da zona sul que é muito mais forte. Vai pra zona sul, vai voltar sua carcaça. Aí meu mano, você falou que tá me arregaçando na batida. Mas não pode crer. Até agora você não arrumou nada. Então eu quero ser homem pra você fazer. Você vai ver, o bagulho acontece. Porque você é contra e no fim das contas. Lá pra zona norte do Rio você não volta. Só volta um posto e um salve, parceiro. Tá ligado que nesse aqui, mesmo sendo o primeiro. Ele bate, depois eu te bato. Vai agora, parceiro. De rimar você botou um marrão. Depois vai tomar um caminhão. Ele tá rimando e tá mandando um salve. Virou apresentador de televisão. Para, você tá ligado que eu te bato e não tenho carinho. Você é um rato de quebrada e vai parar lá no programa do ratinho. Você até ir lá no programa dos caras. Manda improviso e fazer o que eu quero. E se eu me levantar pra fazer o programa pelos quebradas. Você sabe que eu chego, não espero ninguém. Faço a minha, eu chego lá bem. Te cacho com essa cara de placa. Então vamos apresentar o novo programa domingo. Vou conversar com o magrão lá de quebrada. É de quebrada. Curte essa adrenalina. Você falou que amassa minha placa. Anota a placa que eu passei por cima. Aí meu malu, você ficou no pé. A sua atitude foi de mané. Ainda tentou atrapalhar minha rima. Eu passei por cima, ainda dei ré. Palmas, família! E aí, R.J. Tá na casa, coliseu, coliseu. Que ele fique, que ele fique. Ó, brado, você quer bater de frente. Mas eu te mostro que você não é sacasta. Você achando íntima, vou lanchar o pacote. Porque você ganhou duas, e spate tá pra provar que três é demais. Não é bom? Quando eu mando a rima, olha na moral. Meu mano, eu te mato na improvisada. Mostro que não está no spate. Te desbancar com a tua camiseta de quebrada. Ainda tranquilo, meu parceiro, que o bagulho é muito louco. Vou fazer na rima, e agora eu sei. Eu ainda me hypei, eu ainda me estourei. E já vi comédia na minha cara falando que eu ganhei. Chico, sem maldade, Jão. Tá ligado que eu vou ter que explicar? Aproveita que hoje você foi chamado. Trinta, vim de frente, comprado. E desde a sua primeira conquista. Aí, na moral, eu não falei do que você ganhou. Por isso, nessa batalha, você se fudeu. Me esquece, não. Ninguém vai falar do que você ganhou. Depois que eu te amassar, geral, vai se falar do que você perdeu. Quando eu faço rico, eu roubo impura aqui, meu mano. Olha que você não foi competente. Pode vir bater de frente, mas, mano, desse jeito, mano. Eu te garanto que você vai perder pra sempre. Tá ligado que eu te bato, porque eu sou CC. Isso aconteceu, e eu vou fazendo aqui de R.A.P. Por enquanto, eles falam que eu ganhei. Vão falar que nós perdeu, mas eles estão me portando com você. São, insignificantes, que nem as fazem que você fica falando. Chão, pode vir da minha, mas se você buscar, eu sigo capotando. É, sério, você segue capotando, porque eu se atropeleiro. Mano, eu te mostro a rima, dá o zoom. Você falou que ninguém é importante, mesmo não sendo importante. O pai, ele me importa com cada um. Já não? Quando eu faço hip hop por aqui, meu mano. Mostra pra você, eu tô de jangada. Não quer que minha rima é afundada. Afinal de contas, eu vejo o olho no brilho da minha quebrada. Você tentou me corrigir quando eu falei que você era insignificante. Mas você sabe que eu vou além. Tá ligado que o bagulho é louco? Quando eu falei isso, eu não tirei. Foi o mérito de ninguém. Tá suado, eu sei que todo mundo é importante. E que todo mundo é um ser humano também. Mas aí, pra mim que eu vou ficar escutando. Baixaria e patifaria. Zé, fofinho, toda esquina tem. É, toda esquina tem por isso que eu faço hip hop. Mano, por aqui que eu dou um show. Afinal de contas, em toda esquina vai rolar o Zé Povinho. Mas não é em toda esquina que cê encontra meu flow. Quando eu gosto do hip hop por aqui, meu Mauro. Olha na moral, cê suou tá com calor. Olha na qualquer esquina que cê encontra o meu flow. Mas vendo o baratinho que o Spike é camelô. Sem rodagem, tá ligado que eu vou te bater. E agora, meu parceiro, você nunca que existe. Caralho que em qualquer esquina eu nunca vou encontrar o seu flow. Porque na rua o seu flow não existe. E agora eu vou contar pra você. Tá ligado que o plano vence seu terror. Caralho que eu não encontro o flow do Spike na rua. Só encontro história de pescador. Caralho que eu não encontro.